Fala galerinha, tranquilos? Como que vocês estão? Eu espero que bem. Então, essa é a nossa penúltima aula do ano, né? Estamos encerrando aí e lembrando que na semana que vem faremos a revisão do quarto bimestre junto com o formulário final, nossa última avaliação do bimestre. Lembrando também, quem ainda não fez a avaliação desse bimestre, a primeira avaliação desse bimestre, vá lá na semana quatro, né? De revisão, que tá o formulário, já o primeiro formulário para ser respondido, beleza? Vamos lá, dando continuidade, então, ao nosso conteúdo de ginástica e condicionamento físico, né? Na semana passada, a gente conversou um pouquinho sobre a ginástica, a história, etc. E hoje, então, a gente começa a falar sobre os princípios do treinamento esportivo, né? Então, quando um profissional de educação física, né? Um professor de educação física e um personal trainer, ele cria um programa de exercícios físicos para alguém, o objetivo é que essa pessoa obtenha sucesso em seus exercícios, né? E melhore os componentes da sua aptidão física. Para isso, então, o profissional, ele usa o que chamamos de princípio de treinamento esportivo, que são os fatores que devem ser levados em conta na elaboração de um treinamento, na hora da gente montar o treino para alguém. Agora, a gente vai entender um pouquinho desses princípios. A gente já comentou em algumas outras aulas, como a gente tá conversando esse ano, esse semestre, na verdade, em qualidade de vida, a gente já conversou sobre algumas particularidades. Para quem assistiu a live, a nossa última live, eu falei sobre isso, né? Eu dei alguns exemplos ali da Luana e da Jade, a diferença quando a gente vai montar um treino para cada pessoa, independente que as pessoas são idênticas, cada uma tem a sua particularidade, então a gente tem que respeitar isso, né? Então, para a gente entender melhor quais são esses princípios, a gente tem que entender o quê? A individualidade biológica. O que seria isso, então? São as diferenças que existem entre as pessoas, né? Que estão questões ligadas ao genotipo, como, por exemplo, carga genética de cada indivíduo, né? E o fenotipo, que são as capacidades e habilidades desenvolvidas, coisas que a gente já comentou também na nossa aula passada. Outro fator também que influencia muito quando a gente vai montar um treinamento é a adaptação. O que seria isso? Ela tá relacionada ao esquema de estímulo de resposta e adaptação, ou seja, são as alterações que os exercícios causam nos órgãos e no sistema do praticante. Isso por quê? Quando o corpo é estimulado de forma incorreta, a resposta também não é satisfatória. Por exemplo, se o estímulo for muito baixo, não causa nenhuma adaptação, mas se o estímulo for muito forte, ele pode provocar danos à saúde, o que nós conhecemos e chamamos de overtraining. Ou seja, quando o atleta executa o movimento de uma forma errada, possivelmente ele vai ter uma lesão, ele não vai obter o resultado esperado. Ou quando ele tem, o movimento tá correto, porém ele faz uma carga ou de uma forma muito excessiva, ou seja, além do que é o permitido para o seu corpo, é onde a gente chama aquelas pessoas que fazem o overtraining, que treinam direto, treinam direto, treinam todos os dias, mas claro que tem a sua diferença de treinar todos os dias, mas com uma carga muito elevada, ou treinar apenas todos os dias com a carga ideal para todos os dias, certo? Então, isso também pode causar lesões, por quê? É a mesma coisa, por exemplo, se eu não conseguir carregar um saco de cimento de 50 quilos, mas mesmo assim, eu insisto com aquilo, e pode ser que eu tente levantar esse saco de cimento de 50 quilos, e nesse momento eu vou ter uma lesão. Eu tô dando esse exemplo só para vocês entenderem o que que seria esse overtraining, se a gente fizesse movimento, exercícios com cargas muito elevadas, repetitivamente, sem descanso. E daí entra a sobrecarga, que foi o que eu acabei de falar, né, que trata da aplicação de uma carga de trabalho, ou o que é o objetivo, com o esforço de realizar para conter aquela carga. Ou seja, foi aquilo que eu falei, o corpo ele vai ter que buscar, o corpo, o professor, enfim, vai ter que procurar um equilíbrio nessa carga que vai ser disposta para vocês. Como eu dei o exemplo agora, por exemplo, eu não consigo executar 50 repetições, por exemplo, ou 20 repetições que seja, de elevar o saco de cimento de 50 quilos. Então, se eu quero atingir o objetivo de fazer 20 levantamentos, então o que que eu faço? Eu diminuo essa carga de 50 quilos para um peso onde o meu atleta, o meu aluno, consiga realizar essa repetição. Outra característica também é a continuidade. O que seria isso? É a necessidade de persistir em um treinamento a fim de desenvolver as capacidades físicas, né? O tempo e a persistência são fundamentais para alcançar os objetivos. Ou seja, não adianta eu treinar um dia, amanhã eu abandonar, fazer outro treino ou não realizar mais o treino. A gente vai ter o objetivo atingido, quaisquer ele seja, por exemplo, ah, eu quero perder peso. Se a gente seguir, de fato, o treinamento arrisca. Se a gente fizer todos os dias ou a cada três vezes por semana, enfim, aí o professor, ele vai fazer uma análise, vai fazer uma avaliação e vai dizer qual é a quantidade, carga, repetição do treino adequado para você. Outra coisa muito importante que a gente não pode esquecer é especificidade. O que que seria isso? Então, esse princípio, ele está ligado ao treinamento específico das modalidades esportivas. Então, por exemplo, quando um atleta treina, é preciso levar em consideração as características da prova, como velocidade, ações musculares exigidas, a fonte energética utilizada, aeróbica ou anaeróbica, que eu já vou explicar para vocês o que é e qual é a diferença entre elas, e os gastos motores específicos do esporte em questão. Por exemplo, se eu vou treinar para o atletismo, adianta eu ficar treinando o braço? Eu vou fazer um exercício de fortalecimento de braço? Vou. Mas, qual que é o principal ali? É membros inferiores, é pernas. Então, não adianta eu colocar o meu atleta que vai correr e ele quer atingir velocidade, correr 100 metros rasos lá no menor tempo possível, e eu ficar treinando o braço com o cara. Não adianta. Então, tem que ser específico para aquilo. Então, tem que treinar o quê? Membros inferiores. Desenvolvimento de musculatura, agilidade de membros inferiores. Outro elemento muito importante é a reversibilidade. O que seria isso? Que ela aponta, então, para a necessidade de manutenção de continuidade e de sobrecarga dos exercícios físicos. Que é comum, então, que os benefícios dos exercícios se percam quando esse princípio não é respeitado. Por exemplo, os ex-atletas de futebol, que após encerrar a carreira, deixam de executar treinamento e engordam. Ou seja, se nós executamos um treinamento, nós paramos, efetivamente, a gente perde tudo aquilo que nós já construímos. E se a gente, a partir do momento que a gente perde tudo aquilo que a gente construiu, consequentemente, quando a gente volta a treinar, nós temos que recomeçar todo o processo novamente. Nós não vamos continuar da onde paramos. Por quê? O teu organismo já parou, já não conhece mais aquilo de atividade que nós recebemos. E outra coisa muito importante que nós temos que levar em consideração do indivíduo também, é a independência de volume e intensidade. Que é o princípio, então, que agrega volume. Qualidade de trabalho, né? Quantas vezes por semana eu vou treinar. E a intensidade, qualidade do trabalho. Quanto de peso eu vou carregar, por exemplo. Então, é preciso que esses dois elementos funcionem juntos durante a execução do exercício. Foi o exemplo que eu dei lá. Não adianta nada eu falar para o meu aluno, ele fazer, levantar lá, levantamento de 50 quilos, por exemplo, que nem eu dei o saco de cimento, levantar 20 vezes, sendo que ele não vai conseguir. Então, eu tenho que diminuir, talvez, a repetição. Então, sei lá, coloca 5 de 50 ou eu diminuo, coloco 20 de 30 quilos. Para vocês entenderem. Então, tem que ser balanceado para que o meu atleta, o meu aluno, ele consiga executar a atividade, atingindo o seu objetivo até o final. O que que seriam, então, as atividades aeróbicas e anaeróbicas? Os exercícios físicos, eles podem ser divididos em duas categorias, criadas por meio da observação e da análise de diferentes critérios. Por exemplo, se observarmos o metabolismo energético utilizado, podemos dizer, então, que existem exercícios aeróbicos e exercícios anaeróbicos, ambos importantes para que tenhamos uma vida saudável. Se você praticar os dois em conjunto, terá bons resultados, com certeza, para a tua saúde, pois os aeróbicos podem ajudar na queima de gordura, excedente no organismo, e os anaeróbicos deixarão o seu corpo mais tonificado e firme, ou seja, é o que dá músculo. Os exercícios anaeróbicos, então, eles são os de média ou longa duração, praticados de forma contínua, certo? E neles são utilizados principalmente o oxigênio como fonte de fortalecimento de energia para a contração muscular. Exemplos, corridas, caminhadas, ciclismo e natação. Então, são aqueles exercícios que denominam um tempo de execução maior, que você tem que ter uma resistência maior. Então, são exercícios aeróbicos. Já os exercícios anaeróbicos são os de grande intensidade e de curta duração. Nesse tipo, então, de exercício, nosso organismo não utiliza oxigênio como principalmente principal fonte de energia, mas outros nutrientes. Por exemplo, a musculação, a ginástica localizada, o crossfit, a zumba e por aí vai. São alguns exemplos, né? E agora falando um pouquinho da ginástica, o que seria a ginástica aeróbica? No final da década de 60, então, um médico chamado Kenneth Cooper, que estudava a importância dos exercícios para a melhoria da saúde, publicou, então, diversas pesquisas, né? Ressaltando a importância dos exercícios aeróbicos para o emagrecimento e para a redução do surgimento de doenças cardiorrespiratórias. Então, com as orientações de Cooper, foram incorporadas aos programas de educação física, na formação de professores, em diferentes instituições, promovendo uma verdadeira febre, então, naquele momento, pelos exercícios físicos cientificamente indicados. Então, o objetivo do médico, na época, era conscientizar a população estadunidense sobre os benefícios da atividade física, regulares, principalmente os aeróbicos, e, com isso, contribuir para o combate do sedentarismo. Então, ainda buscando o desenvolvimento de estudos para estabelecer um conjunto de exercícios aprimorados para a população, outros especialistas, então, apresentaram as suas considerações. Então, com isso, no final da década de 70, foi desenvolvido o método aeróbico de ginástica, que era considerado inovador, então, naquele momento, porque utilizavam ritmos musicais como elementos de motivação e etc. Essa atividade, então, foi incorporada em clubes, academias e centros esportivos e logo se espalhou pelo mundo, né? Então, nesse intervalo de tempo, ocorreu o processo de esportivização da ginástica aeróbica, transformando a prática, então, inicialmente prevista para o desenvolvimento do aspecto saudável, apenas da saúde e estético, né? E uma forma de competição de alto rendimento na época. Então, foi aí que tem esse surgimento, como eu falei agora, das atividades de academia com música e etc. Por quê? Porque elas têm um gasto calórico muito grande, eu dei o exemplo até da Zumba, falando agora há pouco. Então, aí tem o surgimento, então, da ginástica aeróbica. Tranquilos? Então, galera, a gente fecha aqui, falamos um pouquinho da diferença do que é aeróbico, atividades aeróbicas e anaeróbicas, falando, falamos também, efetivamente, do porquê que nós temos que estudar o nosso aluno, o professor especificamente, né? Estudar e fazer a avaliação física para que a gente possa montar um treino específico para ele. Tranquilo? A gente está fechando o nosso conteúdo de qualidade de vida desse bimestre. Na nossa próxima aula, a gente fará uma revisão e também já será lançado a última avaliação desse bimestre. Tranquilos? Então, galera, espero que tenham gostado do conteúdo. Até a nossa próxima aula e fiquem bem! Tchau! 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 Tchau!